No silêncio Quando eu estou orando Deus ouve o que estou falando Mesmo humano e imperfeito Como eu sou No caminho A vida me pregou Mais uma peça Não está sendo fácil Superar Mesmo assim não deixarei de confiar Só Deus sabe o que estou passando Só Deus sabe o quanto estou chorando Mas confio que eu vou vencer Uma porta sem se abrirá Só Deus sabe o que estou passando Só Deus sabe o quanto estou chorando Mas confio que eu vou vencer Uma porta sem se abrirá Meus sonhos Meus desejos Meus segredos E os meus planos Em Deus eu sei que posso Alcançar Mas não tem sido fácil esperar Só Deus sabe o que estou passando Só Deus sabe o quanto estou chorando Mas confio que eu vou vencer Uma porta sem se abrirá Só Deus sabe o que estou passando Só Deus sabe o que estou passando Só Deus sabe o quanto estou passando Mas confio que eu vou vencer Uma porta sem se abrirá Só Deus sabe o quanto estou passando Só Deus sabe o quanto estou chorando Mas confio que eu vou vencer Uma porta eu sei se abrirá Só Deus sabe o que estou passando Só Deus sabe o quanto estou chorando Mas confio que eu vou vencer Uma porta eu sei se abrirá Eu sei se abrirá